Então galera, vou falar aqui rapidão porque a AUG tá tão boa assim, velho. A atualização passada ela tirava 27 ou é 25, se não me engano. Depois que eu atualizou, que viu uns acessórios aí, ela aumentou o dano dela também. Tá tirando 37. Pra você ter ideia, a AK era a melhor arma na atualização passada, né? Ela tirava 30 de dano. Tirando 37, uma arma que tirava 25 é muita coisa, velho. A AUG agora é uma AK com mais precisão. E precisão faz muita diferença quando o cara tá muito longe. A AK tem que dar uns 5, 6 tiros pra matar o cara. A AUG não, é 4 no máximo, no máximo mesmo. Só que de desvantagem é algo que tem uma cadência mais baixa. Acho que é 8, é 7, 7.8. E a AK é 8.9. Essa faz uma diferença quando tá cara a cara e tem muitas pessoas ao seu redor. E a GROSA também, ela tá tirando 41 de dano com os acessórios. Mas de desvantagem ela tem menos precisão e um pouco menos de cadência, né? Do que a AK. É... Fogo, alguma coisa assim. Mas é isso aí, né? Não sei se vão tá me entendendo, né? Porque a maioria fala espanhol e inglês. Mas é isso aí. Boa pro vídeo. Boa pro vídeo. Boa pro vídeo. Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo In a nocturnal state of mind Children of the night But it's the only way of life Black holes pulling me inside Of this black heart The black soul Underneath this black, black sky Maybe you should come with me I'll take you to the dark side Me and you, you and me Do bad things in the night time Maybe you should come with me And think you're killing lives It's the lights when it blacked out Blacked out The lights when it blacked out Blacked out Black bird, black moon, black sky Black light, black everything Black, black art, black keys, black diamonds Black, 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 black everything Black, black everything, all black 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 Oh, 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 oh Baby, you Should come with me Me and you You and me Baby, you Should come with me And we can kill a life, the life of that blackout Blackout, the life of that blackout Blackout, oh Blackbird, black blue Black sky, black light, black Everything black, black heart Black jeans, black diamonds Blackout, black everything Black, black, everything, everything All black, everything, everything All black, everything, everything All black, everything, everything All black, everything, everything Oh, 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 oh